E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou ensinar vocês a como calcular uma taxa mensal para passar para a taxa anual, tá? Então, por exemplo, você tem um empréstimo, um financiamento que você paga uma taxa ao mês e você quer saber quanto seria essa taxa ao ano, quanto que você paga ao ano, tá? Então é muito simples e fácil, tá? A gente fazer passar o passo aqui, tá? A primeira coisa, você tem que ter sua HP 12C aí, calculadora física, ou pode baixar o aplicativo ou também pode clicar no link aí embaixo e usar HP pela internet, tá bom? Então a primeira coisa, a gente vai deixar a calculadora 12C zerada, né? Se a sua não tivesse, apertar FCLX, a minha já está zerada. Pode deixar só duas casinhas depois da vírgula, então apertar F2, só duas casinhas. Então aqui, por exemplo, a gente vai usar esse exemplo aqui, ó. Taxa de 1% ao mês, equivalente a quantos porcento ao ano, né? Pra calcular isso aqui, a gente vai usar uma fórmula muito fácil, que é essa daqui, tá? Não tem dor de cabeça nenhuma, tá? Então a primeira coisa que a gente vai achar é a taxa, que a gente já sabe qual é, né? É 1% ao mês, e essa taxa vai ser dividida por 100, tá? Essa fórmula aqui é padrão. Então, 1, enter, 100, divide. Pronto. 0,01. Próximo passo, a gente sempre tem que adicionar também esse 1 mais aqui, que é padrão nessa fórmula. Então, 1 mais. Pronto. 1,01. Qual o próximo passo agora? Essa taxa não é ao ano que a gente quer descobrir? Então a gente vai colocar 12, né? São 12 meses. E raiz quadrada de 12, né? Então, YX. Clicou aqui, dá 1,13. Nesse botão aqui, onde está escrito Prince, tá, galera? Aí embaixo tem um YX. Qual o próximo passo agora? A gente vai fazer... A gente achou esse valor. Vai fazer 1 menos, pra gente tirar aquele 1 mais do começo. Então, 1 menos. 0,13. Próximo passo agora, vezes 100. Então, 100 vezes. Vai dar 12,68. Essa é a taxa anual que a gente paga em um empréstimo, que a taxa é 1% ao mês. Tá, galera? Muito fácil e simples. Se você tiver alguma fórmula aí já, pra colocar os valores, você já pode... A gente achou a taxa, que é 12,68. Você pode apertar I e depois adicionar os outros valores que você quer fazer na fórmula. Então, é simples e fácil. Galera, se inscreva no canal, a gente vai postar várias dicas pra vocês aqui, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Deixa o seu like e até o próximo vídeo aí com vocês. Valeu, tchau, tchau.